Paz e bem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de oração com a Toca de Assis. Isso mesmo, nós estamos agora oferecendo para você e para o teu coração um movimento Possibilidades de Oração para que você possa alcançar a graça, a libertação, as curas necessárias para a tua vida. Olha que grande graça. Então, eu convido você, desde já, e abrindo o teu coração, que você possa já ir se colocando à disposição do movimento do Espírito Santo. Nós vamos rezar uma oração que se chama Santo Terço de Proteção e Amparo de São Padre Pio. Uma oração poderosa. Poderosa porque São Padre Pio é um grande intercessor dos nossos tempos. E, com certeza, muitas pessoas que se identificam com São Padre Pio e que pedem a intercessão a São Padre Pio são lindamente atendidos e atendidas. E eu tenho certeza, eu creio, que isso também vai acontecer na tua vida. Você também será atendido, acolhido pela intercessão, proteção e amparo de São Padre Pio de Petriutina, um santo, um sacerdote estigmatizado dos nossos tempos. Eu vou começar a oração. E que você possa rezar junto comigo e ir colocando, desde já, nos comentários, as tuas intenções. Qual o motivo de você estar procurando esta oração neste momento? Acredite, São Padre Pio deseja te amparar e te acolher. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desde já, vá colocando a sua intenção. O que você traz para este momento de oração? Qual área da sua vida você precisa que São Padre Pio possa proteger e amparar? É o teu momento. Não tenha medo. Acredite que a graça virá em teu auxílio pela intercessão de nosso amado São Pio. Vamos começar professando a nossa fé. Reza com fé junto comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta primeira dezena, nós queremos pedir a proteção e o amparo de São Padre Pio para todos os nossos relacionamentos conjugais. Se você vive o seu matrimônio e passa por qualquer tipo de dificuldade, peça que São Padre Pio possa proteger e amparar o seu casamento. Reze com fé. São Padre Pio, vós que sofresteis durante cinquenta anos as dores dos estigmas do Crucificado, por amor à Santa Missa e a Jesus Cristo, amparai-nos. São Padre Pio, amparai-nos e socorre-nos. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta segunda dezena, nós pedimos proteção e amparo de São Padre Pio a todos os filhos e filhas das nossas famílias, especialmente aqueles que estiverem mais afastados de Deus, adultos ou crianças, netos. Nós queremos rezar por todas as pessoas que estão sobre as nossas responsabilidades, que nós possamos educar, amar e cuidar dos nossos filhos com todo o nosso coração pela proteção de São Padre Pio. São Padre Pio, vós que sofrestes durante cinquenta anos as dores dos estigmas do Crucificado, por amor à Santa Missa e a Jesus Cristo, amparai-nos. São Padre Pio, amparai-nos e socorre-nos. São Padre Pio, amparai-nos e socorre-nos. São Padre Pio, amparai-nos e socorre-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta terceira dezena, nós pedimos a proteção e o amparo a São Padre Pio em nossa saúde. A graça dá cura a todos aqueles que estiverem enfermos. Que Deus, que Deus, pela sua misericórdia e pela proteção e amparo de São Padre Pio, possa alcançar todos os nossos doentes. Se você é a pessoa que está doente, peça com fé que São Padre Pio possa restituir a tua saúde física. São Padre Pio, vós que sofrestes durante cinquenta anos as dores dos estigmas do Crucificado, Por amor à Santa Missa e a Jesus Cristo, amparai-nos. São Padre Pio, amparai-nos e socorre-nos. São Padre Pio, amparai-nos e socorre-nos. São Padre Pio, amparai-nos e socorre-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta dezena, nós pedimos proteção e amparo para a nossa saúde emocional, especialmente para aqueles que sofrem qualquer tipo de depressão. Se você vive na sua vida, qualquer desafio relacionado à ansiedade, pânico, estresse, que Deus possa vir pela sua misericórdia e te alcançar pela proteção, intercessão e amparo de São Padre Pio. São Padre Pio, vós que sofrestes durante cinquenta anos, as dores dos estigmas do Crucificado, por amor à Santa Missa e a Jesus Cristo, amparai-nos. São Padre Pio, amparai-nos e socorre-nos. São Padre Pio, amparai-nos e socorre-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesta última dezena, nós queremos pedir a proteção e o amparo no trabalho e na vida financeira de todos que estiverem realizando esta oração junto conosco. A graça do serviço e do emprego àqueles que estão desempregados, que o Senhor possa ter misericórdia. São Padre Pio, vós que sofrestes durante cinquenta anos, as dores dos estigmas do Crucificado, por amor à Santa Missa e a Jesus Cristo, amparai-nos. São Padre Pio, amparai-nos e socorre-nos. São Padre Pio, amparai-nos e socorre-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Padre Pio, com vosso amado anjinho, protegei-nos dos perigos da vida. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, que as tuas necessidades, que as graças que você deseja tanto alcançar, possam ser realizadas, alcançadas pelas mãos e pelo poder da intercessão de São Padre Pio de Petreutina. Eu te espero todas as terças e quintas-feiras, às 21 horas, na nossa live Filhos de São Pio. Conto com a sua presença. Deus abençoe. Não deixe de curtir o nosso vídeo, comentar e compartilhar com mais pessoas, para que a graça possa alcançar mais corações. Deus abençoe a todos.